Música Tô de hermer no pé, eu na bebê, tá me seguindo por give you Vou te fazer verter, vou te valagar meus peixes, minha pica te deixa assim Tô de hermer no pé, eu na bebê, tá me seguindo por give you Vou te fazer verter, vou te fazer verter, vou te valagar meus peixes, minha pica te deixa assim Tô de hermer no pé, eu na bebê, tá me seguindo por give you Vou te fazer verter, vou te valagar meus peixes, minha pica te deixa assim Yeah, dedo do meu pés feito, yeah, ó tem um trap em mim, na regula aqui no biquíni Bitch, babado, eu na bebê, minha jeans, minha voz tem pica, tipo skin mini Oxi, oxi, se assunto for money, eu topo na hora, depois do meu show e o bão vou me embora E ela morre na minha wave, morre na minha dance, morre na minha trap A última vez que ela teve com gangues, a ponta dos becos Meu gangue primeiro, meu gangue na frente, meu é que tem trap Tô de hermer no pé, eu na bebê, tá me seguindo por give you Vou te fazer verter, vou te valagar meus peixes, minha pica te deixa assim Tô de hermer no pé, eu na bebê, tá me seguindo por give you Vou te fazer verter, vou te valagar meus peixes, minha pica te deixa assim No olhos pra mim, vai precisar numa O.P.K, vai soltar o trap no estilo de derro, te boto na onda Vou te hermer no pé, eu na bebê, tá me seguindo por give you Vou te fazer verter, vou te valagar meus peixes, minha pica te deixa assim E a sexta-feira nem parece sexta hora de verão, não parece verão Logo que vinha, mas ele me vê e me seguindo, já tipo que tem bem razão Já não quero o problema, já sou daqui Seu tete branco e vermelho sim, vou queixar na mãe, se continua assim Que eu deixe a me debela que eu disse Peguei na planilha, deixe o jolucinei Reci na begui, só falasse o bilhete O final veio, é muito ativo dos tempos É bem na chela, se eu deu, eu disse bem Levei essa mina, ganha zambi do céu Trouxe o bilhete e me diz que já cresceu Já sou cota lá, pois quero ver o bilhete E ela me diz que já não dá mais cadê Só quem tem certeza do que ela viu No coro te digo que eu tenho no pé Tô de Hermen no pé, olha bebê, tá me seguindo porque viu Vou te fazer verter, like a meus pés, minha pica te deixa assim Tô de Hermen no pé, olha bebê, tá me seguindo porque viu Vou te fazer verter, like a meus pés, minha pica te deixa assim No olhos pra mim, vai precisar numa opetiga Eu sou tão trap no estado de dedo, te boto na onda Vou te Hermen no pé, olha bebê, tá me seguindo porque viu Vou te fazer verter, like a meus pés, minha pica te deixa assim Olhos pra mim Vou te Hermen no pé, olha bebê, tá me seguindo porque viu Vou te fazer verter, like a meus pés, minha pica te deixa assim Olhos pra mim Olhos pra mim Olhos pra mim Tchau, tchau, tchau